Coloca as mãos sobre o teu coração, por favor, fecha os teus olhos Pai, aqui continuamos a preparar o nosso coração Queremos verdadeiramente, todos os dias, consagrar a nossa vida ao Senhor E tudo o que fazemos, porque a tua palavra diz que todos os nossos planos serão bem-sucedidos, aleluia Então vai se entregando a Ele Oh, aleluia, 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 aleluia Espírito Santo, tenhas a liberdade de agir Espírito Santo, tenhas a liberdade de fluir de uma forma sobrenatural Aquecendo os corações, meu Pai, lapidando o interior desta pessoa Diga pra ele, meu irmão, Pai, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor no teu altar Eu quero uma vida, meu Pai, de comunhão com o teu Santo Espírito Aleluia Oh, derrama da tua vida sobre nós Derrama da tua vida sobre a tua igreja, meu Pai, nesse dia glorioso Oh, 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 oh Oh, rei dos ex-consagro Tudo o que sou Tirado os louvores Transborda O meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar E todo ser que nele está Toda terra celebra-te com cânticos de júbilos Pois Tu és o Deus criador Toda terra celebra-te com cânticos de júbilos Pois Tu és o Deus criador Celebrarei, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as Tuas obras Cantarei, contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar De todo ser que nele está Toda terra celebra-te com cânticos de júbilos Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Toda terra celebra-te com cânticos de júbilos Pois Tu és o Deus criador E a honra A honra A honra A glória A glória A força E o poder, igreja E o poder ao Rei Jesus E o louvor Vem forte Vem forte Que é pra Ele Jesus Jesus A honra A honra A glória A glória A glória A força A força E o poder ao Rei Jesus Jesus E o louvor Jesus E o louvor Jesus 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 Seja agradecido neste lugar, ó Pai A honra A glória A glória A glória A glória A glória A glória Diga obrigado Jesus Por tua presença No nosso meio Vamos aplaudi-lo bem forte Com muita alegria Graças a Deus